Oh, caminhão! Opa, supa, chifrudo, de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá, que a piranha vai te pegar. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. Oh, para a praia, vem as piranha cantar. Oh, para a praia, vem o chifrudo, chifrudo, de lá pra cá, 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 de lá pra cá. Oh, para a praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo. Olha a cadeira do chifrudo, olha a praia da piranha, olha a saia do chifrudo, olha a cadeira do piranha. A piranha tá na praia com chifrudo, o chifrudo tá sacando de cá, tá tomando conta da vida de rato de praia. Olha o rabo dele, ele casou com a mulher de segunda mão. A praia tá cheia de piranha, eu vou para a praia, vem as piranha nadar. E vou para a praia, vem o chifrudo, 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 de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. E a piranha vai te pegar, aí a última. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo, olha a cadeira dele, ele tá sentado na cadeira, sacando o rabo de praia. A praia tá cheia de piranha, a praia tá cheia de chifrudo, olha o short dele, olha o óculos dele, ele tá sentado na cadeira, corujando o rabo de praia. E aí E aí E aí Obrigado.